Eu sou o espigamé, herói superpoderes, ele vai te proteger de toda maldade. Não adianta fugir de mim, vou te encontrar, sou herói daqui da cidade, de Varginha e do sul de Minas. Tudo começou quando era criança, brincando aqui na rua, estava andando, encontrei uma maçã. Jogado aqui na rua, fui logo devorar e me senti estranho. Corpo está tremendo, saindo choque pelo meu corpo. Trovão está estralando, eu tenho a força. O meu maior poder da pipoca, ele derruba até elefante. Vem aqui testar o meu poder, estou resgatando o Bob Esponja. Está preso aqui nesta árvore, vou te resgatar com a minha mente. Está nas minhas mãos, pode ficar tranquilo, sou o espigamé. Tchau, tchau. Tchau, tchau.